Imaginemos que eu sou um banqueiro e que vocês precisam de um euro. Seja por o que fim for, para dar de comer aos filhos, abrir um negócio ou comprar uma roupa nova. Vocês vêm ter comigo e pedem-me um euro emprestado. Querem um empréstimo a um ano, porque contam arranjar um emprego fantástico ou que os vossos filhos arranjem um emprego fantástico e acham que vão conseguir pagar de volta num ano. Eu concordo em emprestar-vos o dinheiro com um juro baixíssimo, de 100% ao ano. Se pedirem um empréstimo de um euro com um juro de 100% ao ano, daqui a um ano terão de me devolver o euro mais 100% dessa quantia, a taxa de juro. A taxa de juro é, basicamente, a porcentagem da quantia que pediram emprestada, o capital inicial, em terminologia financeira. É aquilo que vos cobro pelo empréstimo. Um euro de capital inicial, capital inicial, é essa a quantia que me pedem emprestada. E, como é evidente, tem de pagar de volta. Mais um juro de 100%. Um euro que é 100%, certo? 100% em juros. Daqui a um ano, terão de me pagar o capital mais o juro. Ou seja, terão de me pagar 2 euros. Como estão bastante desesperados, aceitam. No entanto, se antes de que esta não é a taxa de juro mais baixa, os juros médios rondam os 2,5% a 3%. Portanto, uma taxa de 100% deixaria qualquer banqueiro orgulhoso. Vocês tencionam pagar o empréstimo o quanto antes. Então perguntam-me, e se eu tiver o dinheiro para te pagar daqui a 6 meses? E eu respondo, por 6 meses, uma vez que o empréstimo tem apenas metade da duração, fazemos o seguinte, só terão de me pagar 50% passados 6 meses. Isto é, após um ano. Um ano. Após 6 meses, quero que me paguem 1 euro de capital mais 50% do juro. mais 50 cêntimos, que corresponde a 50%. A lógica é esta. Se eu vos cobro 100%, 1 euro, para vos emprestar o dinheiro por um ano, faz sentido cobrar metade por meio ano. Após 6 meses, teriam de me pagar 1 euro e 50 cêntimos. 1 euro e 50 cêntimos após 6 meses. Então, vocês fazem-me ainda outra proposta. Dizem, concordo, até agora faz sentido. Mas apesar de tencionar pagar em 6 meses, suponhamos que não tenho o dinheiro daqui a 6 meses. Nesse caso, a minha dívida ao fim de um ano continuará a ser 2 euros? E eu digo, não, não, isso não pode ser. Estou a dar a possibilidade de me pagares mais cedo. E se me pagares mais cedo, terei de procurar outra vítima, de quem me possa aproveitar. Se concordarmos o empréstimo a um ano, só poderei aproveitar metido durante esse período. A minha proposta é esta. O que terás de fazer é pedir um novo empréstimo, passado 6 meses, por mais 6 meses. E assim, em vez de vos cobrar 50 cêntimos pelos 6 meses seguintes, cobre 50% por esse período. Pensa assim. No dia 1, empréstimo de 1 euro. Daí, a 6 meses, terás de pagar 1 euro e 50 cêntimos. Concluímos que 50% era uma taxa de juros justa, para um empréstimo a 6 meses. Suponhamos que precisas mesmo do dinheiro durante o ano. Cobramos-te apenas mais 50% nos 6 meses seguintes. Mas esses 50% não são sobre o capital inicial. Passados 6 meses, a dívida é de 1 euro e 50 cêntimos. Por isso, vou cobrar... Estamos no início de um novo período de empréstimo. A dívida é de 1 euro e 50 cêntimos. E agora cobro 50% sobre isso. Ou seja, 75 cêntimos. Continua a ser uma taxa de 50% pelos 6 meses. Mas o capital em dívida aumentou. Ao capital inicial, somamos o juro inicial. Esse é o valor da dívida atual. E agora, aplicamos a taxa de juros sobre esse valor. Desta forma, ao fim de um ano, a dívida será de 2 euros e 25 cêntimos. Vocês olham para isto e pensam. Só para poder ter a opção de pagar em 6 meses, a taxa de juros anual é de 125%. O capital inicial era 1 euro. E terão de pagar 1 euro e 25 em juros. Portanto, a taxa de juros anual é de 125%. Embora tenham a noção de que se trata de um péssimo negócio, encontram-se numa situação delicada, por isso aceitam. Como já vos expliquei, isto é muito frequente. Embora possa parecer suspeito, chama-se juro composto. Significa que, fim de cada período de empréstimo, se dissermos que o juro acumula duas vezes por ano, a cada 6 meses aplicamos o juro sobre o novo valor em dívida. Poderão pagar, nesse momento, ou fazer um novo empréstimo, com a mesma taxa de juros, por mais 6 meses. Então, apesar de saberem que me estou a aproveitar de vocês, aceitam as condições do empréstimo. Porém, numa base anual, a taxa de juros de 125% parece ainda pior. 50% em 6 meses não é nada barato. Então perguntam, e se eu tiver o dinheiro no prazo de um mês? Bem, nesse caso, faço-vos a seguinte proposta. A ideia é a mesma. Ao invés de cobrar 100% ao ano, cobro-te... Este é o cenário 1, este é o cenário 2, cobro-te 1 dozeavos disso. Cobro-te 100% a dividir por 12. Quanto é que isso dá? 100 a dividir por 12 dá 8 e 1 terço. Sim, 8 vezes 12 é 96 e adicionamos mais 1 terço de 8. E 1 terço é 8,33333. Para simplificar, vou arredondar para 8,3. Então faço-vos a seguinte proposta. Se quiseres pagar em qualquer mês, cobre-te 8,3% por mês. Mas volto a frisar, é uma taxa de juros composto. Suponhamos que o capital inicial é de 1 euro, passado um mês, dever-me-ás esse euro mais 8,3%. Ou seja, 1 mais 0,083, que é igual a 1,083. Passado mais um mês, dever-me-ás isto mais 8,3% disto. Ou seja, basicamente, 1,083 ao quadrado. Podem fazer as contas para ver quanto é que dá. Passados três meses, dever-me-ás, 1,083 ao cubo. Passado um ano, a dívida será 1,083 elevado a 12. Vamos ver quanto é que isso dá. Vou usar aqui uma folha de Excel. Se tivermos 1,083 elevado a 12, a dívida será aproximadamente 2,60 euros. Dá 2,60 euros. Vocês consideram a proposta aceitável, embora com alguma relutância, uma vez que estamos perante uma taxa de juros efetiva de 160%. Não se esqueçam, estou apenas a acumular juros compostos. Isto era 1,83 euros. Acho que faz algum sentido. E levamos isto ao quadrado, porque isto é este valor inicial vezes 1,083. Também podemos ver assim. Isto é o mesmo que... Vou usar outra cor. É equivalente a isto mais 0,083 vezes 1,083. É 1,083 mais 0,083 vezes 1,083. Se virem isto como 1 vezes 1,083 e isto como 0,083 vezes 1,083, podem pôr em evidência o 1,083 e dará 1,083 vezes 1,083. E por aí adiante. Nesta situação, acumulamos os juros. Dissemos que era um juro de 100%, dividimos-o por 12, que é o número de meses, e acumulamos-o 12 vezes. De uma forma geral, o que acontece se quisermos acumular o juro N vezes? Quanto terão de pagar passado um ano? Suponhamos que queriam ter a opção de pagar todos os dias. Eu concordava e dizia-vos. Por dia, cobre-te 100%, que era a taxa de juros anual inicial, a dividir pelos 365 dias do ano. Porém, o juros acumula ao dia. Assim, por cada dia que passe, ficarão a dever um vírgula... Que número é este? Vejamos. É 100 a dividir por 365. Mais 100 a dividir por 365. É 0... É 0,27%. É 0,27%. Fica 1,0027. Por cada dia que passa, a dívida aumenta isto vezes o dia anterior. Passados 365 dias, a dívida será isto elevado a 365. De uma forma geral... Acabei de perceber que o tempo se esgotou. Continuo no próximo vídeo. Até breve. Acabou. Fica 1,0027. Acabou. Acabou. O que é isso?